Novos voos foram acrescentados ao aeroporto Santa Maria em Aracaju. A linha regular começou a decolar desde o dia 1º de julho, com o voo diário da TAM fazendo trecho Rio de Janeiro-Aracaju. Os novos voos trarão maior facilidade aos usuários. Estão destinados aos dois principais centros de emissão de passageiros, Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo-Campinas, dando uma melhor oferta ao usuário. A linha não regular atende ao período de férias, que se estende neste mês de julho, e liga Sergipe ao principal centro emissor de passageiros, que é o estado de São Paulo. No mês de junho deste ano, o aeroporto Santa Maria cresceu 34,56% em relação a junho do ano passado. No primeiro semestre, esse crescimento passou de 27%, dados positivos para o turismo no estado. Estamos crescendo bem, foi concluída a estatística até o mês de maio, e o aeroporto de capital do Nordeste, que mais cresceu, foi o aeroporto de Aracaju. Nós observamos agora, no primeiro semestre, que há um maior atrativo ao passageiro em relação ao ano passado. Nós atribuímos a economia e também a divulgação turística de Sergipe.